Nós vamos passar o ministério da palavra, vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra por gentileza a sua Bíblia no livro de provérbios, no capítulo 3 e nós vamos ler juntos os versículos 9 e 10 Enquanto você localiza o texto que nós vamos ler eu quero aproveitar e dizer Nos dois últimos domingos de fevereiro iniciei uma série de mensagens para falar da relação do cristão com Deus e o dinheiro Começamos falando sobre uma questão de honra Que honra não é algo que Deus necessita, mas é um efeito regulador na nossa relação Por um lado com Deus, de outro com o dinheiro A única coisa que foi chamada claramente na Bíblia de um concorrente direto ao Senhorio de Deus Depois, na semana seguinte, falamos sobre generosidade Focando não a dádiva em si, mas a manifestação do caráter de Deus que é doador Depois de duas mensagens mais genéricas Nós entramos em uma que toca um pouco em contribuição Mas a ênfase não era falar sobre a contribuição em si Domingo passado eu falei sobre o dízimo como um ato profético que celebra a redenção Embora a gente sinalizou uma área específica de contribuição Nós queríamos enfatizar muito mais o reconhecimento da obra redentora Do Senhorio de Deus sobre nossas vidas do que só a contribuição em si Seguindo essa linha de pensamento Eu quero falar hoje sobre uma lei espiritual Eu honestamente senti Deus de fazer uma diferença na ordem em que iria comunicar essas mensagens Mas acredito que ela se encaixaria muito bem se ela fosse a segunda palavra da série Se ela tivesse sido apresentada na sequência da mensagem Uma Questão de Honra Então caso você não acompanhou a primeira mensagem da série Uma Questão de Honra Fica aqui o meu apelo para que você vá lá no Youtube e ouça essa mensagem Uma Questão de Honra É um fundamento para tudo o que estamos falando nesses dias Então Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10 diz assim Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda E os seus celeiros ficarão completamente cheios E os seus lagares transbordarão de vinho Eu aprendi desde garoto, desde a infância Que uma excelente forma de memorizar os textos bíblicos É repetindo, é afirmando, é lendo em voz alta, é declarando Então vou pedir a você uma gentileza de repetir esse versículo comigo Pode ser? Diga comigo, honre o Senhor com os seus bens E com as primícias de toda a sua renda E os seus celeiros ficarão completamente cheios E os seus lagares transbordarão de vinho Bom, quando falamos a respeito da questão de honra Nós mostramos que é importante distinguir o que é propósito Nessa proposta feita por Deus E o que é consequência Celeiros cheios, lagares transbordantes Não são o propósito Elas são a consequência, o efeito colateral O propósito é dar a Deus honra Já apresentamos antes Eu não vou ficar repetindo isso Que Deus não precisa de honra Deus não precisa de absolutamente nada Ele é completo, ele é absoluto Ele é perfeito em si mesmo E ele não tem necessidade de coisa alguma Paulo Pregando em Atenas diz Que Deus não é servido por mãos humanas Como se precisasse de coisa alguma E apresentamos a ideia de que o pedido de honra Tem muito mais a ver com o efeito regulador na nossa vida Esse texto não fala apenas de honrar ao Senhor com os bens Mas ele adiciona algo que muitas vezes A gente acaba não compreendendo O texto diz Honra o Senhor com os seus bens E com as primícias de toda a sua renda A palavra primícias fala dos primeiros frutos E aqui nós percebemos, obviamente Que o escritor de provérbios Está mexendo em algo que durante a lei de Moisés Que estava em vigor no tempo em que isso foi escrito As primícias eram parte de diversas contribuições Por exemplo, nós podemos olhar para o fato Que Deus pediu que os primeiros frutos da terra Da agricultura, mas também dos animais Fossem santificados para Ele Mas também nós tínhamos uma festa Estabelecida por Deus anualmente Que era a festa da colheita Que também era chamada de a festa das primícias Sob várias perspectivas O entendimento de primícias Estava lá, estava claro E o que o texto de provérbios está nos dizendo Que as primícias tinham um papel Dar a Deus honra Nós muitas vezes entendemos Em elementos da nossa cultura Que a coisa que nós fazemos E não é por uma avaliação prática Do que foi feito com aquilo Ou de para que aquilo foi feito A não ser cultivar um lugar de honra Então deixa eu pegar um exemplo De algo que é cada vez menos frequente Para as gerações atuais Mas para muitos de nós Que já temos um pouquinho mais de idade Isso já foi mais comum Por exemplo Quando chega o momento De numa festa de aniversário Por mais simples que seja Sempre tinha um bolo Por mais simples que fosse o bolo E quando o aniversariante Depois de receber os parabéns Soprar a vela Cortava o bolo Era auxiliado nisso Havia um ritual Na nossa cultura Muito repetido Em tantos lugares do Brasil Onde o aniversariante Decidia para quem lhe daria O primeiro pedaço do bolo Isso significa o que? Todo mundo que estava ali Que foi convidado Já tinha sido honrado Porque tinham outras pessoas Do relacionamento Que nem podiam estar ali Às vezes Muitos de nós Até por limitações financeiras Tínhamos que selecionar Entre os amigos As pessoas próximas Quem estaria Então quem estava ali Já estava num time honrado Mas aquele que recebeu O primeiro pedaço do bolo Uma mensagem estava sendo Mandada para ele Dizendo Você é a pessoa Que nesse momento Por algum motivo Por alguma razão Eu quero honrar De uma forma diferente O primeiro pedaço do bolo Não é necessariamente Nem mais gostoso E nem maior Do que o resto do bolo Então o elemento prático Não era Que a pessoa comeria Alguma coisa diferente Das demais Mas era a mensagem Que estava sendo comunicada E nós conseguimos entender Isso com clareza Quando olhamos Para a lei das primícias Nós precisamos entender Que o elemento prático Nunca foi aquilo Que era entregue Nem o que seria feito Com aquilo que foi entregue Mas era a mensagem Que seria comunicada Né? E essa mensagem Focava algo particular Que é o primeiro elemento Que eu quero destacar aqui O primeiro lugar É de Deus Você pode repetir isso comigo? Diga, o primeiro lugar É de Deus Então Quando a gente olha Para isso Precisamos entender Como um princípio espiritual Que vai reger Toda a vida cristã Todo o relacionamento De qualquer pessoa Com Deus Né? Essa é uma ênfase bíblica E nós precisamos entender E ao dar o título De a lei das primícias E não apresentá-la Como mera contribuição Eu quero mostrar Que além de um rito Ceremonial Da antiga aliança Nós temos uma lei Que se perpetua Que se estende Inclusive para a nova aliança E ainda que não seja Necessariamente Uma forma específica De contribuição Ela reflete princípios Que deveriam Não só ser entendidos Mais praticados Por meio da prática Nós expressamos Comunicamos o valor E eu acredito Que isso tem muito a ver Com manter-se consciente Do Senhor e o de Deus Eu Publiquei meu primeiro livro Em 1993 Que era Eu brinco Que era uma postilinha Ele tinha umas 50 páginas Que era sobre falar em línguas Em 97 Ele se transformaria Num livro Antes que o primeiro Fosse ampliado Eu publiquei um outro Chamado Conhecimento revelado Em 1997 A diferença entre 93 E 97 É que 93 Eu ainda era solteiro Em 97 Estava casado Eu e Kelly Nos casamos em 95 Então Quando eu recebi Da gráfica Os livros Que haviam sido impressos Eu lembro de ter feito algo A primeira caixa Que eu abri O primeiro livro Que eu tirei Eu entreguei Para Kelly A minha esposa O que eu queria Com aquilo Comunicar Uma mensagem Para ela E se tornaria Depois Um ritual Que eu cumpriria Todo livro Que saísse Isso virou Um ritual Eu lembro Quando eu conheci O pastor Marciano Nossa aproximação Se deu Por uma relação Basicamente comercial Ele trabalhava Numa gráfica Ele conseguiu vender Os serviços Da empresa Que ele trabalhava Me atrair Como cliente E eu lembro Do primeiro livro Que imprimi com ele Eu estava num prazo E ele falou Olha nós vamos resolver O prazo Mas você vai ter que pegar O livro aqui Não dá tempo De entregar Então passei Por Curitiba Na época Eu morava aqui Para pegar os livros E levar para o lugar Do evento Que eu iria Então ele foi Até o lugar Da gráfica Mostrou Olha essas são as caixas Que você vai levar De todo o material Abri uma na minha frente Falou dá uma olhada Na qualidade Ver se está contente Eu examinei Falei está tudo ótimo Falei vou levar Quando eu falei vou levar Ele falou Mas esse aqui fica Tipo esse é o meu exemplar Quando ele falou Esse aqui fica Eu tomei da mão dele Falei pega qualquer outro Esse aqui já tem dono Ele ficou me olhando Com a cara de o que Falei o primeiro Que sai da primeira caixa É sempre da Kelly Ele olha para mim E pergunta Você quer que ela leia primeiro Falei eu nem sei se ela vai ler Ela já leu o manuscrito Antes de eu publicar Já me ouviu pregar Já me ouviu falar Do assunto Não sei se ela vai ler Esse negócio de novo Mas por que o primeiro é dela Qual a diferença Dela pegar o primeiro da caixa Ou o último da última caixa Não estão numerados Se fosse para ler Não importava a ordem Não lendo e guardando De lembrança Não importa a ordem Mas o propósito De separar o primeiro Não era o que ela faria Com o livro Era a mensagem Que eu estava comunicando Para ela Era a minha forma De dizer Você é a pessoa mais importante Na minha vida No meu ministério Sem o seu apoio Eu não estaria fazendo Nada disso Então entregar o primeiro Era não só uma declaração Para ela Mas uma lembrança Importante Que eu precisava manter No meu coração Por isso Isso viria a se tornar Depois Uma espécie de rotina De ritual E dos 24 livros Que eu publiquei até agora Aliás Quando tem uma ampliação Quando tem reedição Quando tem tradução Vai pôr outra língua Toda vez O primeiro exemplar Eu entrego para ela Qual é a ideia? Não é o que ela fará Com o livro É a mensagem Que eu estou comunicando E não só a mensagem Que eu comunico a ela Mas a consciência Que eu preservo No meu coração Dito isso Nós precisamos entender Que antes de Na lei de Moisés As primícias Serem instituídas Por Deus Como um padrão Uma das muitas ofertas Seriam entregues Esse valor Já estava claramente Estabelecido E ele visava Fortalecer o que? A ideia de que O primeiro lugar É de Deus Então vamos abordar A vida cristã De uma forma genérica No evangelho de Marcos Com toda a tua alma Sua mulher Seus filhos Seus próprios irmãos Seus irmãos Suas irmãs E até a própria vida Não pode ser meu discípulo No verso 27 Ele diz Quem não tomar sua cruz E vier após mim Não pode ser meu discípulo Ele não está dizendo Que tem o discípulo top E o discípulo meia boca Níveis de discipulado Ele diz Se quer ser meu discípulo Tem que me colocar à frente De você mesmo Das pessoas que você mais ama Daqueles com os quais Você mais se importa Na sequência A partir do verso 28 Jesus vai contar duas parábolas Nas duas alegorias Ele vai comunicar a mesma ideia Ninguém se lança Um empreendimento Sem primeiro sentar E calcular quanto custa Para ver se pode até o fim Porque se não der conta E até o fim É melhor nem começar O empreendimento Então Jesus arremata A aplicação prática Dessas ilustrações Com a frase do 33 Verso 33 Lucas 14 Assim pois Qualquer um de vocês Que não renuncia A tudo que tem Não pode ser Meu discípulo Então O que eu e você Percebemos ao longo do ensino Se queremos relacionar com Deus O primeiro lugar é dele Nós temos que amá-lo mais Mais do que a nós mesmos Mais do que as pessoas A quem amamos Ele precisa ser o centro Ele precisa ter O lugar de primazia E Mateus no capítulo 6 No verso 33 Jesus diz Busque em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça Ele diz E as demais coisas Vão serão acrescentadas Quais são as demais coisas Que ele está falando Se você olhar o ensino Nos versos anteriores Ele está falando Não se preocupe Com o que vocês vão comer Beber ou vestir Jesus está falando De necessidade básica Sobrevivência Comida, bebida e vestuário E dispõe o reino de Deus Em primeiro lugar Antes das suas necessidades básicas E o resto Deus cuida Para você Mas o primeiro lugar É de Deus Quem está entendendo Diga amém Então Algo que nós percebemos Ao longo das escrituras É Deus comunicando Uma ideia Um conceito Um princípio Que tem que ser entendido Alimentado Desenvolvido A consciência dele Tem que ser preservada Tem que ser comunicado E repito Não é porque Deus tem necessidade Quer você o reconheça Como o primeiro ou não Ele seguirá sendo o primeiro Mas se você não reconhecer O prejuízo será todo seu E o Deus que nos ama E sabe a diferença Que se fala nas nossas idas Ele promove sempre a ideia E o entendimento De que o primeiro lugar É dele Isso é o que está por trás Da aplicação Dessa lei espiritual Que eu quero chamar De a lei das primícias Então dito isso Eu queria que a gente Em segundo lugar Entendesse um pouquinho melhor As primícias na Bíblia Já entendemos Que o que está por trás delas É a ideia da primazia Do primeiro lugar Pertencendo a Deus Mas é importante Que a gente entenda Um pouquinho A prática das primícias em si Algumas coisas Aparecem na Bíblia Antes mesmo De serem instituídas Na lei de Moisés E uma dessas coisas Que você vai observar Diz respeito A lei das primícias A primeira menção De oferta na Bíblia Ela tem como cerne Como X da questão E de toda discussão A questão das primícias Gênesis capítulo 4 Eu vou ler do verso 1 Ao 7 Diz assim Adão teve relações Com Eva Sua mulher Ela ficou grávida E deu a luz a Caim Então ela disse Adquiri um varão Com o auxílio do Senhor Depois deu a luz Abel Irmão de Caim Depois de mencionar Dois dos muitos filhos Que Adão e Eva tiveram Como depois você vai ler Em Gênesis 5 A Bíblia diz assim Abel foi pastor de ovelhas E Caim foi agricultor Essa informação é muito importante Porque vai nos ajudar A entender o resto 3 Aconteceu que ao fim De um certo tempo Caim trouxe do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel por sua vez Trouxe das primícias Do seu rebanho E da gordura desse O Senhor se agradou De Abel e da sua oferta Mas de Caim e da sua oferta Não se agradou Caim ficou muito irritado E fechou a cara Então o Senhor lhe disse Por que você anda irritado E por que essa cara fechada Se fizer o que é certo Não é verdade Que você será aceito Mas se não fizer o que é certo Eis que o pecado está à porta A sua espera O desejo dele será contra você Mas é necessário Que você o domine O que nós temos por trás Desse texto É Deus aceitando a oferta de um E não aceitando a oferta de outro Quando mês passado Falei aqui Sobre uma questão de honra Eu mostrei que o interesse de Deus Nunca foi na oferta Mas sim na honra E nós somos afiados Na escritura A expressar honra Por meio de malaquias Deus disse Se você não me der honra Não precisa dar em nada Eu não estou atrás Da sua oferta Eu quero honra Ou você me dá honra Ou não dá nada Se você pegar essa linha De pensamento Você vai entender O que aconteceu Nesse texto aqui A Bíblia diz que Abel Trouxe das primícias Dos primeiros frutos Do seu rebanho E a oferta dele foi aceita Mas a oferta de Caim não Quando era garoto Eu lembro de pregadores Professores de escola bíblica Falando A oferta de Abel Foi aceita Porque ele ofereceu Um cordeiro Que é tipo de Cristo E do sacrifício de Cristo E nós só seremos aceitos Diante de Deus Pelo sacrifício de Cristo Mas Caim não Caim trouxe do fruto Do seu trabalho E ninguém aceita Por esforço Por mérito Por obra Gente A mensagem é linda Se a gente estiver falando De salvação Mas não tem nada a ver Com o que aconteceu Porque a Bíblia diz Que Abel Foi pastor de ovelhas Então quando ele entrega As primícias O rebanho está entregando O fruto do seu trabalho Ele trabalhava com aquilo Os dois entregaram O fruto do seu trabalho O ponto não é Se alguém está entregando O fruto do trabalho O texto de provérbios Nós estamos lendo Fala para honrar a Deus Para as primícias Da renda Ou seja A gente usar justamente O resultado do trabalho Para poder honrar a Deus Então a questão aqui Não é O que foi entregue Se é resultado de trabalho Ou não Porque ambos fizeram A Bíblia diz que Abel Ao entregar as primícias Os primeiros frutos Bom Se ele é pastor de ovelhas Está trabalhando com isso As primeiras crias São os primeiros rendimentos Os primeiros ganhos dele Em vez de usufruir Do seu ganho Ele decide Sacrificar a Deus As primícias O que é que ele está dizendo? Deus primeiro Eu por último Agora a Bíblia diz Que Caim no fim De uns tempos A palavra tempos No original hebraico Ela é incerta Não dá para dizer com precisão Se ela se refere a dias Semanas Meses Assim como no português A expressão tempo É indefinido Se a gente falar Dia, semana, anos Nós estamos especificando A medida do tempo A duração Mas só a palavra tempo É indefinido Então O que está em questão É a expressão No fim De uns tempos Então Não importa o tamanho Do intervalo Se são dias Semanas Ou meses O fato Ele entrega Ele entrega a sua oferta E o último pedaço E o último pedaço Não vai ser Ou seja Presume-se E aqui nós temos Que aplicar lógica Nas entrelinhas Que Caim sabia Exatamente O que Deus queria Nós não temos noções A Bíblia diz Que Deus visitava Adão e Eva Antes da queda Todos os dias Nós não temos noção De quanta coisa Deus conversou Do que Deus falou Do que Deus comunicou Imagina que a humanidade Está começando Zero conhecimento Muita orientação Teve que ser dada Sobre muita coisa Então quando Deus está dizendo Se você fizer o que é certo Presume-se Que Abel Não fez apenas Algo espontâneo Mas que havia Algum nível De entendimento Sobre o que era certo E o que era errado Ou seja Essa questão das primícias Que posteriormente Seria estabelecida Instituída por Deus Na lei de Moisés Ex do 34, 26 Por exemplo Diz Tragam as primícias Dos primeiros frutos da terra A casa do Senhor Seu Deus Então Deus pediria As primícias da terra Caim não fez nada de errado Ao entregar as primícias da terra Deus pediria As primícias dos animais Assim como Abel fez E seria instituído Como um padrão depois Mas o que nós Temos que entender É que no mínimo Presume-se Que já havia Uma compreensão Eu não quero De forma alguma Insinuar Que nós precisamos ter Um padrão De oferta hoje Que a gente Vai chamar Olha Essa oferta é assim Tem que ser feita Dessa forma Com essas regras Mas o que eu quero te mostrar É que é uma lei espiritual Que ela vem Do antigo testamento De antes da lei Ela passa pela lei E o novo testamento Mostra que além Da lei de Moisés No novo sacerdote de Cristo Na nova lei A lei espiritual Ela permanece Como eu vou mostrar pra você E Por qual razão Deus nos comunicaria A ideia E o entendimento De que a lei Espiritual O princípio Permanece Se não fosse Querer nos comunicar Algo prático Com isso Então antes de mais nada Evidente Que a gente Não pode pegar Ritos cerimoniais Da lei Que foram interrompidos E tentar Aplicar Aqui no novo testamento A gente não sacrifica Mais animais Então isso que eles faziam Não vai ser reproduzido De forma literal No entanto O que eu e você Precisamos entender É que a Bíblia diz Que a lei Hebreus 10.1 Não tem imagem exata Das coisas E sim a sombra De bens indouros Então muitos desses ritos Cerimoniais Eles tinham figuras Proféticas De um princípio Que seguirá Sendo aplicado Então por exemplo Em Levítico No capítulo 23 Se você For rápido de endereço E quiser me acompanhar Na leitura Levítico Capítulo 23 A partir do verso 10 Deus Fala com Moisés Assim Fale aos sírios de Israel E diga-lhes Quando entrarem na terra Que eu lhes dou Aqui referência A terra prometida E fizerem a colheita Vocês trarão O feixe Das primícias Da colheita Ao sacerdote Esse moverá O feixe Diante do Senhor Para que vocês Sejam aceitos Verso 12 O sacerdote Moverá o feixe No dia Imediatamente Após o sábado Vamos aqui Fazer uma pausa Quando entrarem Na terra Que eu lhe dou E fizeram a colheita Plantou oxe Agora de colher Deus diz Vocês trarão Um feixe Das primícias O que era o feixe Ou o molho Dependendo A tradução A pessoa Com a mão Ela abraçava Imagina por exemplo O trigo plantado Cevada Qualquer coisa Ela abraçava O que o braço Conseguia segurar Com a outra mão Ela passava a foice E de repente Ela amarrava isso Porque ele não era Colhido de forma solta Então a colheita Era interrompida Acabou de começar Camarada abraçou Primeiros frutos Para Vai levar para o sacerdote Quando? No dia depois Do sábado Todos os cultos As festas A não ser que elas Tinham datas fixas Elas aconteciam Num dia solene e santo Que era o sábado Que dia da semana É o sábado? O sétimo Mas Deus diz Primícias não se entregam No sábado Primícias se entregam No primeiro dia da semana O dia depois do sábado O dia depois do sábado O domingo É o primeiro dia da semana Então Deus estava dizendo Não só você pega O primeiro fruto Mas entrega No primeiro dia Da semana Um padrão Instituído por Deus Olha o verso 14 Vocês não deverão Comer pão Nem trigo torrado Nem espigas De trigos verdes Até o dia em que Trouxerem a oferta Ao seu Deus Ou seja Deus está dizendo Você não pode comer Do fruto do seu trabalho Ante me honrar Com os primeiros frutos Se você comer antes O que você está entregando Para mim não é primeiro fruto Primeiro fruto Foi parar no seu bucho Então Deus diz Não coma Me ponha Em primeiro lugar Agora Olha o final do verso 14 Esse é um estatuto Perpétuo Durante as gerações De vocês Onde quer que morarem Tudo aquilo Que na lei de Moisés Foi chamado de estatuto Perpétuo Não tinha prazo De validade Como lei espiritual Podia ter prazo De validade Como rito cerimonial Então por exemplo A circuncisão Foi declarado Estatuto Perpétuo A oferta De incenso Foi declarado Estatuto Perpétuo A gente não faz Nenhuma das duas coisas De forma Cerimonial Literal Mas a Bíblia diz Que a circunção Hoje é no coração Que a oferta De incenso São as orações Dos santos Ou seja Nós temos Nós temos uma réplica Desse cerimonial Nas nossas práticas Espirituais Então quando Deus fala Colocá-lo em primeiro É estatuto Perpétuo Nós podemos até Não ter literalmente O mesmo padrão De oferta Como rito cerimonial Mas a lei permanece Quem está entendendo Agora Se você continuar a leitura Verso 15 De Levítico 23 Contem sete semanas A partir do dia Imediatamente Após o sábado A partir do dia Que trouxerem o feixe Da oferta movida Movida pelo sacerdote Deverão ser semanas inteiras Sete semanas Até o dia que vem Depois do sétimo sábado Contem cinquenta dias Então apresentem Nova oferta De cereais ao senhor Então O camarada entrou Colheu o primeiro feixe Interrompeu a colheita Vamos levar Para que o sacerdote Apresente Como oferta movida A oferta de movimento Diante do senhor Que dia? O domingo Primeiro da semana Deus diz A partir disso Contem sete semanas inteiras Então do domingo Que ele apresentou A oferta Até o sábado Sete dias Uma semana Depois a segunda Depois a terceira Depois a quarta Ao final de sete semanas Você ainda lembra da tabuada Sete vezes sete Quarenta e nove Ao final de sete semanas Vocês peguem o dia posterior Ao último sábado Da sétima semana Que era de novo O domingo O primeiro dia da semana Era o dia de número cinquenta Ele diz Nova oferta Ao senhor Em Romanos onze Dezesseis Você vai ver Paulo dizendo Se as primícias São santas A massa Também é O que ele está falando Da massa Da oferta De cereais Que era oferecida No dia de número cinquenta Antes da gente entrar Na aplicação prática disso Vamos olhar para os elementos Proféticos Porque Deus tratou disso Com tanta seriedade Que até eventos Que são importantíssimos Na nossa redenção Eles cumprem Essas leis espirituais Por exemplo Que dia Nosso senhor Ressuscitou O primeiro dia da semana O domingo Em primeiros corintios No capítulo quinze No verso vinte Jesus é chamado De as primícias Dos que dormem Quando falamos Da ressurreição A Bíblia introduz Cristo dentro De uma lei espiritual Chamada Lei das primícias Agora Quando alguém Entrava no campo Colher Colher Um talo de trigo Ou cevada Ou era um feixe Um feixe Então Quando Cristo Ressuscita E entra na categoria Primícias A pergunta a ser feita é Ele Ressuscitou sozinho Como o único talo Ou ele é parte De um feixe E houve Ressurreição De mais pessoas Mateus capítulo vinte e sete Eu vou fazer questão De ler esse texto Porque eu lembro do dia Que eu prestei atenção Ficar me perguntando Isso está mesmo na Bíblia Mateus é o único Que fala disso Mateus vinte e sete Cinquenta e um Mostra que depois De ir na cruz Nosso senhor Bradá Entregar o espírito A Bíblia diz assim Eis que o véu do santuário Se rasgou em duas partes De alto a baixo Mas diante do brado Jesus não é só o véu Do templo que se rasga A Bíblia diz A terra tremeu E as rochas se partiram Os túmulos se abriram Agora preste atenção E muitos corpos De santos já falecidos Ressuscitaram E saindo dos túmulos Não na hora da morte Mas o texto diz Depois da ressurreição De Jesus Entraram na cidade santa E apareceram muitos Você consegue imaginar Receber uma visita Dessa na sua casa? Nós não sabemos Se estamos falando De santos Aqueles dias Para ter aparecido Na cidade A outras pessoas Eles foram reconhecidos Então a gente fica Imaginando detalhes Que não estão Claramente descritos Mas O que eu e você Podemos entender Cristo não ressuscitou Sozinho Porque as primícias Nunca era um talo Era um feixe E a Bíblia apresenta Cristo nessa ordem Das primícias Quando foi a ressurreição? Primeiro dia da semana Aí você conta Cinquenta dias Das primícias E aí você tinha A nova Oferta ao Senhor Deus instituiu Uma festa Chamava Pentecostes O que é que significa Pentecostes? Cinquenta Era a festa Dos cinquenta dias No dia de Pentecostes O Espírito Santo É derramado Sobre a igreja Quando era o Pentecostes? Um domingo Primeiro dia da semana E essa igreja Que é formada Debaixo do derramado O Espírito É chamado Livre de Hebreus Do que? Como que a igreja É chamada lá Entre várias Menções A igreja Dos primogênitos Arrolados Nos céus Então Sempre que a ideia De primícia Primogênito Aparece Você vê Associada Ao primeiro dia Da semana E a gente pode Gastar tempo É meu propósito Aqui Olhando que Essas figuras São parte De um entendimento De algo muito maior Do que só O rito cerimonial Deus está pegando Uma lei Um princípio Espiritual Quando a gente Começa a ter Esse panorama E essa ideia Geral De primícias Não só De como Eram Os ritos Cerimoniais Mas da lei Isso nos ajuda Entrar na parte Prática Que é para onde Nós vamos agora E eu quero Gastar um pouquinho Mais de tempo Terceiro E último lugar Primeiro Destacamos Que o primeiro lugar Pertence a Deus Em segundo Tentamos trazer Esse entendimento Panorâmico Genérico Das escrituras Em terceiro E último lugar Eu quero falar Do resultado Das primícias Então vamos lá Romanos capítulo 11 Verso 16 Diz assim Se forem santas As primícias Da massa Igualmente Será santa Sua totalidade Se for santa A raiz Também os ramos Serão Qual a ideia De Paulo Em Romanos 11 O que ele está Comunicando Ele está comunicando O resultado Da primícias Se a raiz É santa O que é a raiz Quando a semente Germina Qual é a primeira Parte da planta Que surge Na germinação A raiz Então a raiz É a primeira Não só a mais importante Mas a primeira parte Ele diz Se a primeira parte De algo É santificado Os ramos O que vem depois Foram santificados Junto com a primeira parte Aí ele vai dizer Algo Que vai fazer Sentido Quando você entende O rito cerimonial Se as primícias São santas E o primeiro feixe Foi apresentado Em oferta de movimento Foi santificada Para Deus A massa também Que massa Ele está falando A oferta de cereais Dos 50 dias Porque o que foi colhido Para produzir Essa oferta de cereais Foi santificado Junto com o primeiro feixe Ou seja Quando você santifica A primeira parte De algo Você santifica O restante daquilo De onde ela foi tirada E aí nós vamos entender Que quando Deus Institui primícias Ele não está falando Meramente de contribuição Em primeiro lugar Ele fala De um entendimento Do lugar que ele tem E de uma mensagem Que nós vamos comunicar Não só para ele Mas que nos ajuda A manter a consciência Do senhorio Do lugar que ele tem Mas em segundo lugar Qual o impacto disso Nas nossas vidas Deus disse Se você me honrar Com os seus bens E as primícias Da sua renda Eu encho seus celeiros Eu transbordo Seus lagares Em outras palavras Deus está dizendo Não quero tirar O que você tem Eu quero te dar Mais do que você tem Porque a ideia Nunca foi tirar Deus diz A única coisa Que eu quero tirar Daí É a concorrência É que os seus bens Não concorram Com o meu lugar De importância Se você preservar No seu coração O meu lugar De importância E isso não for Um concorrente Eu posso lidar Muito mais E nós vamos entender O impacto Que o cumprimento Do propósito Terá como consequência Como efeito colateral Quando a gente Fala sobre isso Nós podemos entender Que não se limita A dinheiro É uma lei espiritual Ela rege todas as coisas Então vamos lá Em Gênesis 22 Você vê Deus falando Com Abraão Para fazer algo Que para qualquer pai A gente já bota Na categoria Do impensável Inimaginável Mas eu acredito Que para Abraão Nós temos um agravante Qual agravante? Homem aos 75 anos Inicia uma jornada Em obediência a Deus A Bíblia diz Que ele não podia ter filhos Não há registro Que ele pediu isso A Deus Mas também Não há registro Que não Mas Deus toma iniciativa E diz Eu vou te dar um filho Abraão viverá um milagre Que vai chegar em torno De 100 anos de idade Aquilo foi milagre mesmo Não só porque Não podiam ter filhos Mas a Bíblia diz Seu corpo já estava Amortecido Quando isso aconteceu Não era algo natural Não tinha a menor chance De não ser uma intervenção De Deus Mas Deus fez uma promessa Abraão Em ti serão benditas Todas as famílias da terra Ou seja Deus está dizendo Eu não quero só te dar um filho Que alegre o seu coração Eu e você Precisamos entender Que por trás de tudo Que Deus nos dá Ele tem um plano Para que a gente transborde Para que a gente abençoe E Deus estava dizendo Eu vou fazer algo Na terra toda Diz respeito Ao meu plano redentor Agora o menino nasceu Abraão está feliz Botaram o nome nele De riso Porque ele e a mulher Estavam rindo à toa Com a benção de Deus Gênesis 22 Deus fala para Abraão assim Pegue o seu filho Se Deus só falasse o filho Já era difícil Mas eu brinco Que Deus dificulta mais Ele diz Seu único filho O filho que você ama Eu lembro que um dia Eu estava lendo isso Falei para Deus Desnecessário Falei isso tudo Já era difícil Se obedecer O senhor lembra Que é filho único É o filho que ama Quer dizer Só dificultou E Deus diz Ofereça a ele em sacrifício Pergunta é Deus queria arrancar O menino de Abraão Não Nós sabemos que não Porque ele tinha feito promessa Ele tinha um plano Então por que Deus pede aquilo? Porque de alguma forma Ele está dizendo Para que eu faça Tudo que eu realmente quero fazer Você tem que me entregá-lo E ainda que ele não tenha ido Até as últimas consequências Porque Deus o parou antes Ele estava disposto A ir às últimas consequências Mas a Bíblia também diz Que Abraão Hebreus 11 Diz que Abraão queria Que Deus podia ressuscitá-lo Dos mortos Por quê? Se Deus prometeu Que através desse menino Ele vai fazer algo Não faz sentido Interromper a vida do menino Então ainda que morra Tem que voltar à vida Abraão não está entendendo nada Mas obedece A pergunta é O que é que Deus está propondo? Nós precisamos entender Que tem algo maior Do que a gente consegue imaginar Quando o povo sai do Egito Deus diz para Moisés Daqui para frente Todos os primogênitos são meus Deus diz Era para todos vocês Terem perdido os primogênitos Na última praga Quando o anjo da morte passou E eu salvei Em outras palavras Deus está dizendo Vocês me devem Os primogênitos são meus Mas há algo maior Do que a gente entende Por trás disso Por que que futuramente Deus pediria Não só as primícias da terra Da agricultura Não só dos animais Mas isso se torna Na lei de Moisés Um padrão para toda a nação Todo primogênito Pertencia a Deus Para ter o direito De criar o filho O pai tinha que resgatar De Deus O primogênito Que era dele Porque quando você Santifica a primeira parte De algo Você está santificando O restante Daquilo de onde ela foi Tirada Deus não precisava Da primeira parte Mas ele sabia Que quando santificassem A primeira parte Uma bênção Seria desencadeada Sobre o restante E o que Abraão Não tem noção É que Deus O está levando A santificar o primeiro De uma descendência Numerosa E com isso Ele santificou O restante Da descendência Sabe quando é Que isso vai ficar claro? Antes mesmo Da praga Dos primogênitos Em Êxodo No capítulo 4 Você lê o seguinte Né Êxodo Capítulo 4 Verso 22 23 Deus está falando Com Moisés Na saça Sobre a missão De ir até faraó Com a mensagem Deixa meu povo ir Deus diz assim Êxodo 4 22 23 Diga a faraó Assim diz o Senhor Israel é meu filho Meu primogênito E eu digo a você Deixa meu filho ir Para que me adore Mas se você não quiser Deixá-lo ir Eis que mataria O seu filho O seu primogênito Pois é isentado Na revelação divina Na saça Nem foi ao Egito Deus está dizendo Fala para o faraó Como é que essa história termina Se ele não deixar O meu primogênito sair Eu mato o primogênito dele Qual foi a última Das dez pragas? A morte dos primogênitos Entre eles Quem morreu O primogênito de faraó Então Deus está dizendo Toda essa questão Tudo que vai acontecer A partir de agora Tem a ver com Meu primogênito E o seu primogênito Agora O que que essa história De Deus Deixa meu primogênito ir? A Bíblia diz que Eram 600 mil Homens de guerra Eram muita gente Se você der Para cada um deles Uma mulher só Que para a época Era média generosa E três filhos Que é média atual Eles tinham muito mais Então você faz a conta Para cada um dos 600 mil homens Ele Uma mulher E três filhos Você multiplica 600 mil por cinco São três milhões de pessoas É uma média generosa Nós estamos falando De uma Curitiba e meia Era muita gente Balaão sobe em quatro montes Diferentes E não consegue ver O fim do povo Aquilo era um mar de gente Uma massa humana Se movendo Em direção A terra prometida Mas Deus está olhando Aquilo tudo E vendo o primeiro Que Abraão santificou Quando santificou O primogênito Ele santificou O restante da linhagem Agora Deus está olhando Todo o restante Que vem daquilo E diz É o meu primogênito Que me foi entregue depois Quem está entendendo? Sabe A lei Ela funciona Não apenas Para questões Materiais Deus pediu Uma aplicação prática Nessa área também Mas Como nós falamos A figura da ressurreição De Cristo Da própria ressurreição Tratando das primícias Da igreja Tudo Está dentro Dessa mesma lei Aí você olha A instrução de Deus Para Josué Capítulo 6 De Josué Vamos ler O verso 17 Deus está falando com Josué Sobre uma vitória Extraordinária Que ele daria Em relação A Jericó O que era Jericó? Jericó era uma cidade Com a muralha Intransponível Para a tecnologia da época Humanamente Ela não podia Ser invadida Não tinha brechas Mas olha o que Deus diz Verso 17 Na verdade O final do 16 Deus diz Gritem porque o Senhor Está entregando a cidade A vocês Mas no 17 Ele diz Porém a cidade Será condenada Outras traduções Dizem Será Consagrada A NVI Será consagrada ao Senhor Para destruição Por que essa diversidade Consagrada Condenada Consagrada para destruição Porque a palavra usada No original hebraico É Xerém Ela significa Ela significa Consagrada a destruição Coisas condenadas Toda cidade Toda cidade que eles venciam Deus dizia O despojo de guerra É de vocês Depois de Jericó Todas as outras cidades O despojo de guerra Seria deles Essa era uma lei antiga Semana passada Nós falamos de Abraão Entregando os dízimos A Melquisedeque Dízimo do que? Do despojo de guerra Só que Deus diz Nessa cidade Ninguém tem despojo Ninguém pega nada O que é que Deus estava fazendo? O que era Jericó? A primeira cidade Que eles conquistariam Na terra prometida E a primeira parte É de Deus Então Deus diz Ninguém pega nada Quando era garoto Eu vi alguém tentando explicar Não, é que aquele povo Praticavam as coisas assim Do ocultismo E aquilo tudo Era maldiçoado Por causa da palavra anátema Que significa maldito Mas Deus diz Vocês vão trazer maldição Se pegar Se não pegar Não tem maldição Não eram as coisas Que eram maldiçoadas Olha o verso 19 Deus diz assim Porém toda a prata Ouro e utensílios De bronze e de ferro São consagrados ao Senhor Irão para o seu tesouro Deus está dizendo Não é que isso não aproveita Deus diz Mas vem por meu tesouro Não por de vocês O que é que Deus queria? Levar o povo a entender Quando você santifica A primeira parte A primeira cidade Da terra Que eles vão conquistar Eles estariam santificando Do restante Do restante Que viriam dela Então a Bíblia descreve A partir do capítulo 7 O pecado de Acã Que cobiçou Algumas barras de ouro Uma capa babilônica E desobedece A ordem de Deus E mete a mão Naquilo que era Xerém Consagrado a destruição E o tesouro Deveria ter ido Para o tesouro Da casa de Deus O que é que acontece? A próxima cidade Depois de Jericó Que eles tem Para conquistar É pequena Até no nome Ai A Bíblia diz Que eles dizem Nós nem precisamos Mobilizar os nossos exércitos Manda um batalhão ali Que eles resolvem o negócio Ou seja A primeira Eles sabiam Sem Deus Sem milagre Nós não temos A segunda Eles dizem Isso ai é moleza Só que eles mandam Seus homens São vencidos na guerra O Josué fica doido E ele vai reclamar com Deus Que a maioria dos crentes Quando as coisas dão errado Acham que a culpa é de Deus E diz O que que adiantou O senhor fazer esse grande milagre E atrair fama Por seu nome Para a gente E trazer temor Para todo mundo Agora quando ele souber Que nós não lidamos Nem com essa cidadezinha Nós estamos lascados Eles vão se animar Para lutar contra a gente Quando Josué Está protestando Deus diz Fui eu Que toquei no anátema Deus está dizendo Você está me culpando Vai resolver o problema Dos seus homens Dos seus liderados E ai Você tem todo o relato De como Deus revela Quem fez o que e por que E pode te parecer Duro demais A punição Que a Khan recebe Mas a verdade Que outros homens Já estavam morrendo E muitos mais Morreriam por causa dele Porque No momento em que ele Mexe na primeira parte A unção de conquista Foi comprometida Somente quando esse problema Foi resolvido É que a unção de conquista Volta Porque Todo princípio Que você quebra Vai quebrar você É uma questão de tempo E aquilo Precisava ser arrumado Ou seja Quando você olha O resultado Das primícias Você descobre que Ao santificar A primeira parte Algo Você santifica o restante Ao não santificar Você não santificou O restante Deus diz Eu não tenho mais nada A ver com isso Eu não vou intervir Em favor de ninguém Então o texto Que nós lemos De provérbios Diz Se você honrar Deus Não só com os bens Mas com as primícias Da renda Celeiro cheio E os lagares Transbordantes Tem bênção Em Ezequiel 44 30 Deus diz O melhor De todos os primeiros Frutos De toda espécie E de toda oferta De toda espécie Serão dos sacerdotes Também a primeira parte Do cereal moído Vocês darão aos sacerdotes Para que façam Repousar a bênção Sobre a casa de vocês Não era a bênção Do sacerdote Que recebeu Deus diz Esse destino Escolhi eu Deus está dizendo É a minha bênção Que vem sobre vocês Mas aí você também Vai encontrar na Bíblia O princípio inverso Se você não bota Deus em primeiro Em vez de bênção O que você tem É o resultado inverso E aí eu quero que você Abra a sua Bíblia comigo No livro de Ageu No capítulo 1 Tem esse livro Na Bíblia sim Se você pegar em Malaquias O último do Antigo Testamento Vou voltar a três Malaquias, Zacarias, Ageu Fica mais fácil De achá-lo No meio desses profetas menores Em Ageu No capítulo 1 Nós vemos no verso 2 Assim diz o Senhor dos Exércitos Esse povo diz Ainda não chegou o tempo Em que a casa do Senhor Deve ser reconstruída Qual o momento Que eles estão vivendo? É o momento do pós-exílio De Babilônia Depois de 70 anos De cativeiro Todo mundo está voltando Para Jerusalém A cidade seria reconstruída Quando você lê o livro de Nemias Você tem a reconstrução dos muros Mas quando você lê O livro de Esdras Você percebe Que a missão primária de Esdras Era reconstruir o templo Mas o povo que está voltando Fica olhando para a casa de Deus Destruída E dizendo Não, não chegou o tempo Não chegou a hora Verso 4 3 Por isso a palavra do Senhor Veio por meio do profeta Ageu Dizendo Agora 4 A casa é tempo De vocês morarem Em casas luxuosas Enquanto esse templo Permanece em ruínas Deus está dizendo É sério Vocês vão dizer Que não é hora De arrumar minha casa Mas de vocês Vocês deram toda atenção E Deus está dizendo Vocês se botaram Em primeiro lugar E me deixaram por último Resultado Verso 6 No 5 Deus diz Considerem o que tem acontecido Com vocês 6 Vocês semearam muito E colheram pouco Comem Mas isso não chega Para matar a fome Bebem Mas isso não dá Para ficarem satisfeitos Põe roupa Mas ninguém se aquece E o que recebe salário Recebe-o Para colocá-lo Numa sacola furada Outras traduções Dizem uma bolsa furada Um saco furado Um saquetel furado Mas Deus está dizendo Além de comer Não se fartar Beber Não se saciar Vestir Não se aquecer O rendimento de vocês Tem um vazamento Não dura De quem é culpa? Do satanás? Não Verso 9 Deus diz Vocês esperavam Que fosse muito Mas o que veio Foi pouco E esse pouco Quando o levaram para casa Eu O dissipei com a sopa Deus diz Quem está fazendo isso Sou eu E por que? Pergunta o senhor Dos exércitos Porque o meu templo Permanece em ruínas Enquanto cada um de vocês Corre Por causa da sua própria casa Verso 10 Diz Por isso Aqui nós temos Causa e consequência Deus diz Por isso Por causa do que vocês escolheram Botarem-se a si mesmo Em primeiro lugar E me deixar por último Deus diz Os céus retém o seu arvalho A terra não produz Seus frutos Fiz vira seca Sobre a terra Sobre os montes Sobre o cereal Sobre o vinho Sobre o azeite Sobre tudo o que o solo produz Sobre as pessoas Sobre os animais E sobre todo O trabalho das mãos Deus diz Isso fui eu que fiz E agora Como é que se arruma bagunça Capítulo 2 de Ageu Verso 15 Agora considerem Tudo o que aconteceu Desde aquele dia Antes de vocês Terem começado A colocar pedra Sobre pedra No tempo do senhor Então eles vão ouvir A mensagem de Deus Vão se arrepender Vão priorizar A construção Da casa de Deus Mas Deus diz Antes de vocês começarem Antes daquele tempo Alguém vinha Um monte de trigo Esperando encontrar 20 medidas Havia somente 10 Vinha o lagar Para tirar 50 medidas Havia somente 20 O que que eles estavam Vivendo perda e prejuízo Deus assume 17 Eu os feri Com queimaduras Com ferrugem Com granizo Em tudo o que vocês fizeram Mas não houve entre vocês Quem voltasse para mim Diz o senhor Deus está mostrando Que até o juízo Que ele aplica Tem um efeito pedagógico Didático Deus está dizendo Eu queria que vocês percebessem O erro de vocês Se arrependessem E arrumassem as coisas Verso 18 Por isso Desde o dia de hoje Deus está dizendo Pode anotar aí No calendário Desde o 24º dia Do nono mês Desde o dia Em que foram lançados Os alicerces Do templo do senhor Considerem No seguinte Ainda sementes No celeiro Além disso A videira A figueira A romazeira E a oliveira Não tem dado os frutos Isso é coisa do passado Mas De hoje em diante Eu abençoarei vocês Deus está dizendo Botaram os alicerces Priorizaram minha casa Me colocaram em primeiro Deus diz É o dia da virada O jogo muda para vocês Por que? Quando você santifica A primeira parte é algo Você santifica o restante Deus não estabeleceu Um princípio de barganha Me põe primeiro Que eu te dou depois O que Deus estabeleceu Foi um efeito regulador No relacionamento com ele Mas ele diz As consequências Não serão Mera recompensa Serão o desencadeamento De princípios Que você assonou E que vão trazer bênção Sobre a sua vida Quem está entendendo Diga amém Sabe Eu não vou dizer para você Como você tem que aplicar A lei das primícias Você precisa conhecê-la E você precisa Obviamente Dentro do entendimento E convicção Procurar entender Formas e maneiras De você fazer isso Nós sabemos É importante De ter um tempo Devocional com Deus E que a busca a Deus Deve ser diária Qual o melhor horário do dia Para você ter o tempo Devocional? Tão logo você acorda Porque quando você Santifica a primeira parte Do dia Você santifica O restante do dia Porque nossas reuniões Principais são no domingo Na nossa doutrina O domingo não substituiu O sábado Do antigo testamento E não é necessariamente Um dia santificado Além de honrar O dia Da ressurreição de Cristo Nós entendemos Que o dia Da ressurreição de Cristo Foi o primeiro dia da semana Pela ideia de primícias Então quando nós temos A ideia de manter Deus Em primeiro lugar Primeiro dia da semana Nós queremos separar Como tempo de culto E de adoração Mas para nós Não é um dia mais santo Que os outros E nem substituir o sábado Mas tem uma lógica Por trás disso Então Algumas pessoas Às vezes querem Que a gente diga Para eles o que fazer Eu lembro Quando meu filho Israel na adolescência Entrou no primeiro emprego E ele Estava para receber O primeiro salário A gente pensa No mês cumprido Quando ele começou A trabalhar Tudo o que ele ficava mirando É a hora que eu recebeu O primeiro salário É a hora que eu recebeu O primeiro salário Ele estava cheio De planos para aquilo E aí na semana Que ele recebeu O salário No dia na verdade Eu falei Filho, certifique-se De que você separou O dízimo A parte de Deus Ele olhou para mim E falou assim Eu não vou dar o dízimo Minha primeira reação Foi já formular um sermão Eu falei Não, ele não faria isso Com o que eu ensinei Eu falei Você não vai dar Você não vai dar só o dízimo Quanto é que você vai dar Ele deu um risinho Tipo assim Pô, o senhor matou A brincadeira Antes dela crescer Ele falou Pai, eu vou dar O salário todo Gente, como pai Eu fiquei com dó Porque eu fiquei Lembrando de tudo Que ele planejou Tudo que ele queria E que o segundo mês Até ter acesso A outro salário Seria uma eternidade Eu acho que ele percebeu No meu rosto Ele falou Pai, eu achei que o senhor Ficaria feliz Ele falou Eu tenho salário O resto da vida E diz Eu quero santificar O primeiro para Deus E eu falei Não, eu estou feliz Eu só não estou Transparecendo Não muito tempo Depois disso Meu filho viveu Um milagre Extraordinário de Deus E a pessoa usada Para abençoá-lo Diz Deus me disse Que esse menino Entendeu algo Sobre as primícias E que ele quer fazer isso Por causa disso Então, isso significa Que então Todo mundo tem que treinar Auxílios para fazer isso Não necessariamente A primeira casa Que eu consegui Dizer, puxa Casa própria Eu, porque entendi A primícias Falei Deus quer saber Eu vou entregá-la Mesmo não sendo obrigado E não estou falando isso Para achar que você tem que fazer Eu só estou dizendo Que é personalizado Que muitas vezes Cada um de nós Precisa entender Qual é a dinâmica E eu falei Eu vou te honrar Eu estou disposto A ficar sem casa própria O resto da vida Viver de aluguer Foro, caso Mas eu quero fazer isso Mesmo que eu não seja obrigado E sabe Muitas vezes A gente pode ver Deus trabalhando Com pessoas De formas distintas Quando eu comecei A acompanhar Discipular o pastor Marciano Ele um dia Falou para mim Eu vou dar o melhor dia De faturamento Das empresas Falei, tu está maluco? Faturamento? Isso é diferente do ganho Ele falou Eu vou fazer Porque eu quero Eu falei Você não é obrigado Ele falou Eu quero E ele começou a fazer isso Eu falei Olha, já que você quer Deixa eu te sugerir algo Dá o primeiro dia Para Deus E eu compartilhei O que eu estou compartilhando Com vocês Não tínhamos uma igreja ainda Mas eu falei Olha, isso é uma lei Dá o primeiro Ele falou Mas o primeiro Não é o melhor movimento Porque as pessoas Até ganhar no quinto dia Gastar depois Ele falou É lá perto do décimo dia Que o negócio fica bom E eu quero dar para Deus O melhor movimento Eu falei Então deixa eu te sugerir duas coisas Dá o primeiro dia No fim do mês Você apura Qual foi o melhor dia E aí você dá a diferença Você vai continuar fazendo O que você quer Mas tem algo Em botar Deus primeiro E se até você tiver Uma conversa honesta Ele vai dizer Que a grande virada financeira dele Surgiu a partir disso Isso significa Que todo mundo tem que fazer Não Significa que o Espírito Santo Dirigiu ele A uma aplicação De uma lei espiritual Que você não é obrigado a fazer Mas o que nós precisamos entender Existe uma lei E essa lei diz respeito ao que? A colocar Deus em primeiro lugar Quando eu era criança Meu pai ensinou Vocês não vão dar só o dízimo Vocês vão se comprometer com o dízimo Antes de gastar o salário Quando o crediário Compra programada Começou a se tornar popular Meu pai dizia Não empolguem em gastar Antes da parte de Deus Sabe o que a gente fazia? Estão falando na época Do finado talão de cheque Que hoje A nova geração Nem sabe o que é A gente antes de receber A gente fazia o cheque do dízimo Consagrava E ficava com ele guardado Porque a gente dizia Mesmo que não chegou a hora de entregar Nós não queremos comprar As outras coisas a prazo E está investindo na gente Antes de investir em Deus Era a luz que a gente tinha Isso não significa Que você tem que fazer isso Mas eu só quero dizer Que pode haver muitas possibilidades De aplicação de um princípio Eu tenho dois jejuns Que eu faço por ano Mas pra mim o dia de janeiro Tem um significado especial Eu falo pra Deus O primeiro mês é seu É meio de jejum É meio de me dedicar Eu estou santificando O restante do ano Eu já tive momentos De simplesmente dizer pra Deus Do que eu sei O resto a gente resolve depois Eu vou te adiantar Os dízimos do ano Eu quero aqui fazer algo especial Então muito do que nós falamos E as vezes não explicamos Tem por trás essa lei Por exemplo Por que nós temos A oferta de semeadura Que sempre é feita Na virada do ano A gente sempre diz Oferta especial Começo do ano Vamos botar Deus Em primeiro lugar Então há muitas formas Seja na vida financeira Ou em qualquer outro aspecto Como eu falei A hora do devocional O dia do nosso culto Onde a gente pode aplicar a lei A gente não olha pro Novo Testamento E diz Tem uma oferta específica Chamada oferta de primícias Isso também não significa Que se algum de nós Quiser fazer Não posso É por isso No nosso envelope Eu acho que ainda tem Com a contribuição eletrônica Faz tempo que eu não pego no envelope A gente é ladízimos Oferta de primícias As vezes as pessoas falam O que é isso A gente diz Uma hora você vai saber Em algum momento Você vai entender Então a minha sugestão aqui Não é dizer pra você O que é que você faz com a lei É dizer que você precisa entender Que há algo Onde Deus comunica claramente O primeiro lugar é meu Você deve manter isso claro No seu coração E comunicar isso E Deus está dizendo A minha intenção Não é eu tirar proveito disso Deus está dizendo A minha intenção Quando eu boto esse efeito Regulador de você Me reconhecer em primeiro É abençoar você Porque como a gente Está falando desde o início Se nós tivermos Uma relação errada Com o dinheiro E as coisas materiais Vão concorrer com Deus Mas se o primeiro lugar De Deus está protegido Ele diz Eu posso te dar Muito mais desse negócio Porque ele não Vai concorrer com o meu lugar Ainda vai servir O meu senhorio E o meu propósito Quem está entendendo Diga amém Então a forma E a maneira Você decide No novo testamento A gente percebe Paulo não só falando Aos romanos Que era uma igreja De gentios Que não viviam O ritual O rito cerimonial Da lei de Moisés Das primícias Mas ele está aplicando O princípio Quando Paulo escreve Aos coríntios No capítulo 16 Ele diz No primeiro dia da semana Cada um ponha de parte Conforme a sua prosperidade Ele está falando Da coleta Para os santos Os necessitados Da judéia Não era o dinheiro Que ele ia entregar No culto Era o dinheiro Que ele ia guardando Em casa Até a hora que Paulo chegasse Um fundo Tinha sido preparado Por que Paulo está dizendo No primeiro dia da semana O dinheiro vai ser guardado Se foi guardado Na segunda Na sexta No sábado Não acumulou do mesmo jeito Contabilmente Não cumpriu o propósito Mas tudo está relacionado A primícias Sempre Eles associavam Ao primeiro dia Era uma ideia Muito específica Com o valor Que era cultivado Quando você lê A Didaqué Não estamos falando De um material bíblico Mas é o primeiro Documento histórico Que você tem De catecismo cristão De orientação Aos novos convertidos Eles orientavam Oferta de primícias Então isso significava Que mesmo quando O evangelho estava entrando Entre os gentios Os judeus diziam O rito cerimonial Não se repete Nos moldes literais De antigamente Mas a lei Por trás deles No plano espiritual Permanece Então muitos de nós Precisamos entender E discernir Há momentos diferentes Da minha vida Onde eu lido De forma diferente Com a lei das primícias Mas é o tipo De entendimento Que a gente sente Deus Que você deve ter E de forma Pessoal Avaliar Como você vai Aplicar Seja num contexto Financeiro Ou no plano espiritual Que o primeiro lugar Seja sempre de Deus Você recebe Essa palavra Em nome de Jesus Vamos orar Pai nós te pedimos Mais uma vez Não só aqui E agora Mas mesmo depois Deixarmos Esse lugar Que o entendimento Da sua palavra Possa prosseguir Trabalhando em nós A capacidade De refletir De meditar De avaliar De procurar Oh Deus Caminhos práticos Para vivermos Aquilo que temos aprendido Que ela seja guiada Dirigida Pelo Espírito Santo E que aquilo Que o Senhor começou Não só continue Mas como Temos orado E clamado O culto após culto Que isso cresça Que isso se desenvolva Dentro de cada um de nós Nós queremos viver A plenitude Do teu propósito A plenitude Do relacionamento Com o Senhor E oramos Que o Senhor nos guie Em cada fase De crescimento De avanço De progresso Na fé Sempre com claro Entendimento Das leis espirituais E também com a direção Prática e personalizada De como podemos Viver isso tudo De maneira que te honre Te exalte Te glorifique E ao mesmo tempo Assim como O Senhor guia Abraão A santificar O primeiro filho De uma linhagem Assim como O Senhor guia Josué A santificar A primeira De muitas cidades Seriam conquistadas Pai nós oramos Que o teu Espírito Nos dirija Mesmo naquilo Que nós não entendemos A viver Seguindo e praticando A lei espiritual A lei das primícias A lei dos primeiros frutos Nós oramos Em nome de Jesus Amém